O Festival de Cinema de Pernambuco deste ano prestou homenagem a Pelé, mas o que se viu na tela não foram só gols, não. O Rei do Futebol participou de muitos filmes e conversou sobre eles com o repórter André Galindo. Pelé homenageado? Já vimos muito, mas esta é uma novidade. O primeiro prêmio de Pelé como ator. Quase meio século como titular na tela grande. Tamanha longevidade merecia uma homenagem. Um novo filme sobre a história de Pelé no cinema. Eu sempre gostei de interpretar... Cine Pelé reconta a vida do rei na telônia. Dezoito filmes. Alguns feitos nos Estados Unidos e nunca exibidos no Brasil. Eu sei muito bem. Vem me ensinar um pouco de truque de soca. Desde criança eu gostei muito de cinema. Meu negócio era futebol por causa do meu pai, mas o Anquito, o Oscarito, o Grande Otelo, desde Bauru, né, quando passava eu gostava dele, porque eu gostava de interpretar. Na maioria dos filmes, Pelé vive ele mesmo. Gol, conquistas, até um drama. A contusão que o tirou da Copa do Mundo do Chile em 62. Se não prestar atenção, parece que é do jogo, sabe? Porque eu interpretei tão bem que eu fiquei orgulhoso de mim. Pelé contracenou com atores famosos, Michael Kay, Stallone. Bateu, good boy, good girl, keep up. Keep trying. Como em campo, mostrou versatilidade por aqui. Já viveu um policial. Foi jornalista no filme dos Trapalhões. Como o malandro Pedro Mico interpretou a cena mais difícil da carreira. E tem uma cena mais erótica, né? E aí eu tô lá, eu não tinha muita experiência, e o Pô Juca Ponte, como diretor, falava, que é isso, rapaz? Como é teu nome? Pô, tem que fazer a coisa real. E, pô, eu morria de vergonha, porque era a mulher dele. Mais tempo que tu tá vivendo. A experiência da Raquel era a mulher dele. E eu falava, pô, o diretor mandou eu pegar a filha da mulher dele, pô. E eu demorei a tarde toda pra ter que dar a cena. Eu gosto de gente de iniciativa. Que nota você se dá como ator? Modéstia à parte? Oito. Modéstia à parte. Eu ia dizer dez, mas não é justo. É, Pelé, dez só em outro papel. O esporte espetacular deste domingo tem outros trechos da entrevista com Pelé.